M emulate Expulso os alemão Faz o lado atrever Magua Magua responder Inter compliqué X O terror do lado B Mistura os alemão Faz o lado atrever Paguar ilimitiza o terror do lado B Arrume o protetor E proteja o seu nariz O que vem é mais quebida Tiraquara e peraça Arrume o protetor E proteja o seu nariz O que vem é mais quebida Tiraquara e peraça O que vem é mais quebida Tiraquara e peraça Vida em Vila Jurema Um bonde de tradição Odiado e debochado É ruim de aturar na mão Se tem Vila Jurema O bonde de tradição Odiado e debochado É ruim de aturar na mão Se tem Vila Jurema O bonde de tradição Odiado e debochado É ruim de aturar na mão E tem Vila Jurema O bonde de tradição O bonde de tradição Odiado e debochado Odiado e debochado E tem Vila Jurema Odiado e debochado Não, não, ela está vindo aí e ela vai me pegar Ovo, ovo, ovo! Ovo, ovo! É o lato de bolas, o bode 379 É o lato de bolas, o bode 379 É o gatilho bolado, no bote 379 A boca, o som, a luz, o som, o som, o som, o som, o som do futuro Muito barco, muito barco, muito barco Muito barco, muito barco, muito barco, muito barco Muito barco, muito barco, muito barco, muito barco É, 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 é Até os fogueteiros invadiu o corredor Barulhou os alemão e gritou lixão chegou Mais uma na equipe O Visorão Música Mas cara, essa equipe tem que ter disposição Pois não é qualquer sozinho que brinca com o visorão Música Pois não é qualquer sozinho que brinca com o visorão Música Mais uma do visorão, vamos lá Música 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 Bonde sinistro que quebra coqueru De 17 a 1 a 1 A maldição A maldição Tô revoltado, vem fazendo a mão No bonde sinistro, fila do João Tô revoltado, vem fazendo a mão No bonde sinistro, fila do João 17 a 1 a 1 Se Deus é por nós, não tem diabo certo Vila do João, o terror de bom sucesso Se Deus é por nós, não tem diabo certo Vila do João, o terror de bom sucesso Vila do João, o terror de bom sucesso Vila do João, o terror de bom sucesso Vila do João, o terror de bom sucesso